Música Ordalina, Ordalina Uma negra guerreira É pura e verdadeira A luz acenderá Cena 3, plano 1 Take 6, entrevista 5 Como você combina no dia a dia A rotina familiar A rotina como artista E a rotina do trabalho social É, eu acho que Por exemplo, se eu estou no Na família é família Se eu estou lá no trabalho Eu estou no trabalho, esqueço aqui Ordalina Você sempre fala com as pessoas Que você está Você está no trabalho no Beja-Flu Você está na família Você está com pessoas ao seu redor Eu acompanhei você Junto com a Isabela e a turma A gente vê que muitas pessoas estão perto de você Sempre está muito acompanhado Quando é Que você tem um tempo Você, Ordalina, para você mesma? Porque eu vejo que há um distanciamento Eu reconheço que eu não sei Eu queria que você me explicasse Quando é que você tem esse tempo E como é que você faz isso É, eu de vez em quando quero ter um tempo Para me chorar, para me lembrar Ordalina, Ordalina Uma negra guerreira É pura e verdadeira A luz acenderá Os artistas da favela Hoje pra sempre será Cada um tem um talento Um dom que Deus nos dá Precisamos de incentivo Alguém pra incentivar Em homenagem à negra rara Mano, eu vou te apresentar Ela é uma gente feia No nome dela é Ordalina Nascida e criada na periferia Mulher humilde Quantos anos da droga eu vi ela atirar E a recompensa que ela quis ver todos trabalhar Será que... O que você acha de microfone de alto? Nesse carro Deixa aqui Pra quebrava Deixa aqui Incagem 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 Incagem